Rogério, boa noite. T.T. Mota, aqui da Jovem Mãe Música Curitiba. Na tua apresentação, você falou que teve muito pouco tempo para trabalhar, três jogos até a partida de hoje, e deixou bem claro no seu discurso da apresentação que o seu foco para essa partida seria a questão motivacional, o emocional, justamente pela dificuldade que o Bahia havia dentro de não conseguir vencer fora de casa. Na tua opinião, foi isso que fez um diferencial para o Bahia? Vindo com a Pereira hoje, fazer o que fez com o Jovem Música Curitiba. Boa noite. Eu acho que, é claro, eu incentivo bastante todos eles e sempre tento provocar no bom sentido ao máximo, porque eles têm capacidade, eu acho que é um elenco que tem qualidades, tem virtudes, e eu acho que tem que se soltar, chamar a responsabilidade, tem que acreditar no jogo. Nós tentamos mudar um pouco, de ser um time de menor transição e de maior controle de jogo. Lógico que você vai à frente no placar, faz dois, o adversário te empurra muitas vezes para trás. Mas eu acho que, tirando o final do jogo, que nós baixamos o poder de concentração e tomamos um gol que a gente não pode tomar em circunstância nenhuma, que foi o segundo gol do Curitiba. De resto, eu acho que o time controlou bem o jogo, mesmo pós o gol no primeiro tempo, eu acho que foi o melhor momento do Bahia no jogo. Eu acho que trabalhou bem a bola, fez os gols, depois nós tentamos, tirando o Ratão e o Ademir, também colocar mais dois jogadores leves, rápidos, para tentar, abaixando um pouquinho mais as linhas, tentar contra-atacar. Fizemos o quarto gol e aí, depois disso, acho que o time perdeu um pouquinho de concentração até sofrer o gol no final. Mas os jogadores estão de parabéns e não é fácil, né? Vencer fora de casa nesse campeonato brasileiro, para todo mundo, tem sido uma tarefa muito difícil, né? Os mandantes têm levado muita vantagem, independente de posição na tabela. E sair daqui com o triunfo hoje, para a gente é fundamental voltar para Salvador com essa vitória. Eu já conheço a torcida do Bahia de enfrentá-los muitas vezes, né? E eu tenho certeza que eu vou conhecer agora uma torcida do Bahia diferente nessa segunda-feira. E nós contamos muito com o apoio desse torcedor, que eu sei que sempre vai. Mas eu tenho certeza que vai agora em maior número ainda nesse jogo, que passa a ser uma outra decisão para a gente. Boa noite, Sênia. Eu sou a minha filha da WebRestrutura Esportiva. Sênia, você falou muito sobre o contexto e também sobre a mudança agora, né? O Bahia conquistou esse primeiro triunfo com 100% do aproveitamento do Pelo Romano, né? Nessa estreia aí, primeiro jogo oficial. O que é manter e também de mudar a promessa da intervenção? Eu acho que tentar sempre estar focado no jogo, tentar ter mais controle de jogo. No final, o Curitiba aumentou o número de finalizações, teve um pouco mais de posse. Deixar de ser um pouco ansioso em tanto contra-ataque, sim, controlar mais o jogo, para que a gente esteja melhor posicionado em campo, ceda menos contra-ataques aos adversários, né? Eu acho que é uma característica de jogo já mais minha e nós temos jogadores para fazer esse tipo de jogo, né? Nós temos jogadores que, como Acevedo, como Iago, como Cauli, que está machucado, como Tassiano, que fez um grande jogo hoje, são jogadores que conseguem fazer jogo combinado. É um estilo de jogo que me agrada mais do que esse jogo de tanta transição. Transição, nós temos sempre, vamos ter, nós temos bons velocistas, né? Como é o caso do Ademir hoje, que jogou mais pelo lado direito, mas nós temos que ter esse jogo combinado. Ratão tem que tentar vir mais para dentro e ter com o jogo mais combinado. Bom, Rogério, claro que a vitória também passou por falhas, né? Do goleiro do Curitiba. Mas, independente disso, quais os pontos positivos que você tira desse jogo? E o que falar também, quando o goleiro, você foi especialista na posição, falar para o goleiro do Curitiba num momento desse, hein? O Paul é bom goleiro, já jogou, eu lembro do Atlético Goianiense, foi contratado pelo Fortaleza, é um grande goleiro. E é natural, e é natural que falhas aconteçam na carreira, noites ruins aconteçam. Eu acho que o Bahia, o Bahia criou o suficiente, independente das falhas, para conseguir a sua vitória, né? E isso acontece, tem que ter cabeça no lugar, cabeça boa, vai ter uma nova oportunidade, tem que, a vida é assim, apagar erros. Eu já tive noites difíceis também, né? Dias difíceis, não pode parar. Tem que ter o apoio dos companheiros do clube, treinador, e seguir em frente. E nós aproveitamos, mas eu acho que nós criamos inúmeras chances, independente de erros do goleiro. Acho que vir aqui, finalizar quase 20 vezes no gol, ter tantas oportunidades, chances claras de gol, eu acho que isso é incontestável. As falhas, inclusive as falhas, elas são do jogo, né? Elas estão embutidas no jogo, é um pacote que vem no jogo, se houver algum erro do adversário. É claro que é o primeiro jogo, né? Tudo muito novo, né? Desde a sua chegada. Mas já dá para avaliar o estilo de jogo que você quer do Bahia, para a gente. E o que você é, Bahia, que tem de positivo, que você tem em mãos? Quais foram os destaques do Bahia no Florentino, individualmente? Eu acho que o destaque maior é coletivo. Acho que todo mundo fez o que foi proposto nesses três dias de treinamento. Nós treinamos situações de construção no primeiro dia, como nós construiríamos, como nós nos posicionaríamos em campo para o jogo. Como nós, no segundo dia, como nós defenderíamos em linha alta, linha baixa. Nós tentamos dar uma pincelada geral. Eu nem fui num microciclo que a gente costuma usar de treinamento, porque nós tínhamos que conhecer um pouco os atletas e trabalhamos muito mais parte tática do que qualquer outra coisa. Acho que a gente pode desenvolver mais qualidade de passe, desenvolver mais combinação de jogadas, que é mais a característica que eu gosto, né? Eu não gosto tanto da... Muita transição sempre abre espaço. Chance de gol, chance de tomar gol, chance de gol, chance de tomar gol. Eu prefiro tentar ter mais o controle do jogo. E a se destacar coletivamente o número de finalizações, as oportunidades criadas. Eu acho que o Tassiano foi muito bem no jogo, na função, substituindo um jogador que é característico, 10. O Tassiano é um jogador que joga em várias posições, pode jogar mais à frente, mais ao lado, mais atrás. Eu gosto muito do Iago, gostei muito dele hoje, no jogo de hoje. Deu um equilíbrio muito grande. O Cândido foi muito bem, principalmente em apoio e construção de jogada. A Rezende sempre vai bem. O Bahia tem um elenco com jogadores parecidos entre titulares e reserva. Então você pode fazer algumas escolhas, principalmente do meio campo para frente, tem muita gente, né? E a gente tentou, no final, ver que jogamos com dois volantes, que são mais... jogamos com o Acevedo e com o Mugni um pouquinho mais à frente, o Léo um pouquinho mais ao lado, que é um jogador mais leve de construção. Então a gente tem que dar minutos, experimentar todos os jogadores, conhecer esses jogadores e ter um time homogêneo. Puts, eu estou extremamente ansioso. O jogo não me deixa ansioso, mas esse encontro é um encontro que me deixa ansioso, extremamente bem recebido nesses quatro dias, apesar que eu não conheço nada além do CT, praticamente. Aliás, conheço o estádio, porque a apresentação foi no estádio, né? Assim, mas eu vivi dentro do CT. Do CT eu vim para cá, daqui eu volto para o CT, até segunda-feira, para a gente conhecer todos os protocolos, o sistema, como se trabalha. É diferente um clube como o Asaf, que tem um processo de tudo por trás, para você entender como tudo funciona, se necessita de mais horas. Parece que não, mas é uma organização bem feita, existem padrões e você tem que entregar muito mais coisas do que simplesmente o treino no campo, né? Então necessita muito mais imersão no trabalho. E depois aí de segunda-feira dá para a gente ter um dia de descanso, porque o intervalo é maior para o jogo contra o Flamengo. Mas agora passa a ser fundamental, passa a ser uma final para a gente, esse jogo contra o Santos, que é um confronto praticamente direto e que nos deixaria numa posição um pouco mais confortável, saindo, se afastando um pouquinho dessa zona mais perigosa do campeonato.